Oi gente, mais uma vez aqui estamos indo para Montese, cidade grande. Olha quem está na Boa Leia. Oi. Olha aí meu amor. Pensa, está dirigindo super bem hoje gente. Hoje está dirigindo super bem. Olha, está bem vindo o carro. Dá uma olhada na plena. Está plena. Hoje consegue até olhar para o celular, viu? Tranquila, trocou até marcha hoje. Está progredindo. Dá uma olhada. Nossa senhora, muito linda. Olha a entrada. Olha os molecada ali no ralinho, olha. Continua normal. Curiosada brincando ali no ralinho ali. E hoje é uma tarde de domingo, como sempre. A gente vai lá em Montese, dar uma passeada. E ela vai, sempre vai levando carro ou a moto. Tchau. E aí